Licitações polêmicas. Em União dos Palmares, o prefeito Quil Freitas licitou um milhão de reais em caixões e mais de um milhão em lanches. No caso dos caixões, o que chama a atenção é que a funerária vencedora da licitação é de pequeno porte e fica até numa região de difícil acesso. Estranho, né? Quem achou muito suspeito também foi o Ministério Público, que promete apurar o caso. Mas, enquanto isso, o município passa por sérios problemas financeiros. Os salários dos servidores estão atrasados. Agora, a pergunta que não quer calar. Pra que tantos caixões, senhor prefeito? Este é um dos destaques do Jornal do Dia e veja também. Caso Davi. A audiência de instrução é adiada porque duas testemunhas faltaram. Um projeto de estudante de arquitetura usa muitas cores para chamar a atenção sobre a quantidade de buracos nas vias de Maceió. E você vai conhecer a história do Ezequiel, o homem simples, apaixonado pela natureza, que mesmo sem saber ler, dá um show de empreendedorismo. Agora, no JD da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Boa tarde. O assunto é um só. Na cidade que tem 65 mil habitantes, a 80 quilômetros de Maceió. A licitação milionária da Prefeitura de União dos Palmares para a compra de urnas funerárias. Virou piada na zona da mata de Alagoas. A bem pego para o povo. Não comprar caixão? Não comprar caixão. Para mais de um milhão de reajado de caixão. É um absurdo um negócio desse. Muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Onde é que foi para esse dinheiro? Nós fomos tentar entender qual o motivo para a compra de tantos caixões. A licitação partiu da Secretaria de Assistência Social, como comprova o edital lançado em agosto deste ano. O valor ultrapassa um milhão de reais. A secretária Elisabeth Melo não foi encontrada por nossa reportagem. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos de União afirma que está aterrorizado com a licitação, que, segundo ele, envergonha o município. O Olivânio lembra que os servidores de União estão com três meses de salários atrasados. Se não tem dinheiro para uma ambulância, se não tem dinheiro para que a secretaria funcione adequadamente, a gente não tem também condições nenhuma de um certame desse. Tem mais de um milhão para comprar caixão, que é uma população de mais de 60 mil habitantes de União dos Palmares. Não encontramos o prefeito Arisqui Freitas, o Quio, na prefeitura. Nas redes sociais, o prefeito agora é conhecido por Quio do Caxão. Só para comparar, Maceió tem mais de um milhão de habitantes. E gasta com auxílio funerário cerca de 500 mil reais por ano. Já a União dos Palmares, com a população quase 20 vezes menor, pretendia gastar mais de um milhão de reais. Vamos até o povoado Santa Fé, à procura da empresa que venceu a licitação para fornecer os caixões. Alguns moradores do lugar desconhecem a funerária. A senhora não conhece nenhum local aqui que forneça o caixão para a prefeitura? Não, não. Só em União, né? Porque tem a prefeitura, onde deve fornecer caixão, deve ser na prefeitura. Aqui não. A funerária que venceu a licitação da prefeitura de União dos Palmares é essa aqui, que fica no conjunto Nilton Pereira, no povoado Santa Fé, distante, a alguns quilômetros do centro da cidade. O funcionário não soube explicar se realmente o serviço é prestado à prefeitura. Não conhece nenhum arquiteto da prefeitura, eu saio de tudo. Eu só pergunto outra vez. Aqui é a única funerária desse povoado, o senhor brasileiro? Acho que é. Retornamos à prefeitura e, dessa vez, fomos atendidos pelo procurador do município, Alain Belarmino. Com a licitação das urnas funerárias em mãos, ele alega que não existiu nada de errado na contratação do serviço disponível apenas para pessoas de baixa renda. Nós não estamos substituindo o salário do servidor por compra de urnas. Até porque a urna em si, para se ter o direito a ganhar uma urna, ele precisa ser baixa renda. Primeiro de tudo, precisa falecer. E a família tem que ser de baixa renda, tem que apresentar a guia de falecimento. É feita uma entrevista com o assistente social para saber se a pessoa é, de fato, pobre na forma da lei, para depois ser feito o serviço funerário e depois ser emitida a nota fiscal e ser pago. No portal da transparência, encontramos outra aquisição polêmica. A contratação de um milhão e meio de reais de lanches e refeições. Enquanto isso, a Casa da Sopa, que atendia mais de 500 pessoas pobres, está abandonada há um ano. O povo não precisa de ajuda só no tempo de eleição. Quer dizer que ela funciona só em tempo de eleição? Só em tempo de eleição. A meu conhecimento aqui, eu, assim, sou líder comunitário aqui do Barra, há três mandatos. E tenho conhecimento do que estou dizendo, tenho segurança. Essa casa só funciona aqui em tempo de eleição. Passou a eleição, morreu aí, meu amigo. Fica nesse total abadono. O procurador também explicou a licitação dos lanches. O valor da licitação foi um milhão e alguma coisa. Mas nós contratamos, daquela ata, nós contratamos 730 mil. Porque essa seria a real necessidade para o ano, para 12 meses. A Câmara de Variadores quer uma explicação urgente sobre essas contratações polêmicas. O Ministério Público Estadual também. O promotor diz que já recebeu diversas denúncias. Uma delas é que a Prefeitura estaria patrocinando um clube de futebol. Nós também temos outras investigações em curso. Uma das quais é um repasse de um valor altíssimo de dinheiro público para um clube de futebol local. Então, a União dos Palmares é uma cidade hoje que não está conseguindo pagar seus servidores em dia. Então, é inconcebível que dinheiro público seja repassado para clubes de futebol, atividades recreativas, supérfluas, quando não está conseguindo sequer pagar seus servidores. O Ministério Público garante investigar os gastos públicos que sejam desnecessários. Eu visualizo isso como uma absoluta falta de prioridades. A União dos Palmares hoje é uma cidade de 66 mil habitantes que não dispõe de uma creche sequer. Então, é inconcebível que uma cidade que não tem uma creche dispenda, gaste, um milhão de reais por urnas funerárias ou 100 mil reais para um clube de futebol. Verdade. Depois de toda a polêmica, a Prefeitura de União dos Palmares decidiu suspender a licitação. Sobre o atraso nos salários, o município afirmou que pretende regularizar os pagamentos a partir do dia 10. Já a Casa da Sopa não será reaberta por falta de recursos. E já que estamos no interior do Estado, a gente fala do ex-prefeito de Giraldo Ponciano, Fábio Rangel, que foi preso pela segunda vez a pedido do Ministério Público. Nosso contato agora é com o Ângelo Farias, do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Ângelo. Olá, Sabrina. Muito boa tarde para você. Olha, mais uma vez, o ex-prefeito de Giraldo Ponciano, no Agrécio de Alagoas, Fábio Rangel, Fábio Aurélio, foi preso pela polícia. A prisão aconteceu hoje, na casa dele, que fica no bairro Verdes Campos, em Arapiraca. Essas são as imagens do momento que ele deixava o Instituto Médico Legal da cidade, após fazer o exame de corpo de delito. Um desses assessores que saem com ele tenta impedir o trabalho da imprensa e coloca as mãos sobre o aparelho que realizava a filmagem. Fábio Rangel já chegou, inclusive, a ser preso em julho deste ano, junto com outros prefeitos alagoanos, quando foi desencadeada a Operação CEPSE. De acordo com a assessoria do Ministério Público Estadual, esta é a terceira fase da operação que investiga um esquema criminoso envolvendo suposta compra de medicamentos por meio de notas fiscais fraudulentas. As investigações do Ministério Público comprovaram que o ex-gestor desviou recursos dos cofres públicos que deveriam servir para a aquisição desses medicamentos. Os mandados foram cumpridos pela 17ª Vara Criminal da capital. Olha, Sabrina, a Prefeitura Municipal de Arapiraca informou ontem que vai haver um batalhão, isso mesmo, de cirurgias eletivas que começam a ser feitas para diminuir as filas. Muita gente aguardando há meses essas cirurgias. E a Secretaria divulgou através da Prefeitura Municipal de Arapiraca que vai zerar a demanda reprimida de cirurgias eletivas dos municípios que compõem a 7ª Região de Saúde, que tem como referência a cidade de Arapiraca. Ontem já começaram essas cirurgias. A campanha deve contemplar, nesta primeira etapa, mais de 20 tipos distintos de procedimentos cirúrgicos, entre eles cirurgias gerais, hérnia, vesícula e outros que devem ser realizados até o final de novembro. Olha, uma última informação é do cenário político. A ex-prefeita de Arapiraca, Célia Rocha, que havia anunciado a sua aposentadoria no final do mandato, em dezembro passado, e após 10 meses longe dos holofortes, anunciou ontem, aos 7 segundos, que vai voltar ao cenário, sim, da política alagoana. Após ter uma liberação do médico, em que ela fazia um tratamento na cidade de São Paulo, Célia Rocha confidenciou que tem interesse de voltar à política, desta vez para a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Célia Rocha está afiliada ao partido que pertence ao senador Fernando Collor, é o Partido Trabalhista Cristão, o PTC. Célia diz que já está engajada em umas eleições do próximo ano. Essas são as principais informações de hoje no JD. Se você quer saber mais, acessem setesegundos.com.br. Agora também, Maceió. Tenham todos uma ótima tarde. É com você, Sabrina. Muito obrigada, Ângelo. A seguir, moradores do conjunto Aprígio Vilela protestam contra atraso nas obras da Ecovia Norte. Volto já! Tchau, tchau! Tchau, tchau!